Vamos nessa, a partir de agora, bola rolando ao vivo, logo mais pra você, boa noite. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. Caio, tô esperando uma grande partida, quero te ouvir. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo, espero não ver isso hoje. E a escalação do time da casa tá na pedra. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. E o outro lado, jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Conduz na moral pro ataque. Prefere ir por dentro. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Arrisca, boa bola enfiada. Salva o goleiro. Mano a mano, ele chega antes na bola. Era perigosa. É pra fazer. Dá nele, bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. Mano a mano, ele chega antes na bola. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Pode partir, tem espaço. Bola na trave. Olha só, bola enfiada. Olha só a defesa dele. Olha só a defesa dele. Mata o ataque. McNamey. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. Ele vai pro ataque, tem opções. Bola alçada na área, pelo alto. E recuperou no ataque. Antecipe, quarta na área. Atento no lance, faz a defesa. Bola batida direto. Bola fácil para o goleiro. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola. Só que essa posse de bola não está gerando chances de gol. E aí... Olha o gol! Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Em profundidade, entra a defesa. Tentou cruzar, parou na marcação. Daí o apito final para passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. O Caio tem dia que de noite é assim mesmo. Não está produzindo nada. A atuação dele até aqui não é boa, não. Está parado demais no ataque. Mal tocou na bola e se movimentou muito pouco. Pode até ser o caso da gente pensar numa substituição para buscar o desempate. Segundo tempo. Vamos nessa aí. Esportes mostra para você. Até aqui. Tudo igual no placar. É falta. Chegou mal no carrinho. Está aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. E o que está aí? Corta a zaga Mata o ataque Vem, bola rápida Tocou e é gol Gol Placar aberto Sai o primeiro gol Olha no replay Foi uma enfiada de bola excelente Com consciência E cara a cara mandou uma finalização Colocada pro fundo do gol 1 a 0 Vai recomeçar o jogo McNamee E vem ataque, atenção Atento no... É falta Vem perigo Dá pra mandar pro gol O jogo tá parado Vem a alteração A tentativa de enganar o goleiro até que foi boa O goleirão não vai na dele, Caio Ele tava ligado na jogada ensaiada e acabou defendendo Chegou bem o goleirão, Vilani Defesa difícil e essencial pra manter o time à frente no placar O empate mudaria a cara do jogo E pelo menos agora, Caiova com a bola no pé Dá pra respirar um pouquinho Que defesa Passe interceptado Boa leitura de jogo Preciso Intercepta o passe É normal o time ter menos posse de bola quando joga fora de casa E isso pode ser muito perigoso Mesmo à frente no placar Na hora que você dá a bola pro adversário Eles vêm com tudo pra cima Olha o gol Perdeu Que chance incrível, Caio Não pode perder uma chance dessas, Vilani Era um gol pra empatar o jogo e começar a pensar na virada Ele avança, tem apoio O ataque vinha no perigo Perdeu É da defesa Após o desarme Lateral marcado Movimentação na beira do campo Substituição Quem entra, quem sai Lateral livre pra avançar Opa É só tiro de meta A Bilidol na veia a cada oito horas Martela, martela Pra tentar o empate no final do jogo Chute Bateu É agora E deu rebote Tá viva Vamos trocando o passe O entrosamento tá bom Prefere ir por dentro Defendeu Impedindo o gol Tem substituição nas duas equipes A batalha travada na área técnica também Cobrou na área Afasta mal Tem jogo ainda Corta a defesa Corta a defesa Foi bem Tava ligado Sai a jogada Sai o ataque Tiro de meta Apresenta a bola pra ele O jogo tá parado Vai subir a placa Temos substituição Sobe a placa Três minutos mais Eles buscam um empate Pode ser o último lance agora Pra fora Era pra empatar o jogo Caio Mas nessa deu azar Pegou bem na bola Levou perigo Olha lá Canto alto à esquerda Tá acabando o jogo Última volta do ponteiro do relógio E é fim De papo Acaba o jogo Que resultado pra eles Fora de casa Foi suado Sofrido Por um golzinho De diferença Mas eles saem com a vitória Futebol é resultado Guga E o de hoje Foi super importante No destaque Que atuação individual Caio O que falar do cara Que meteu o gol Da vitória Mandou bem demais Hoje Vilani Tchau 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 Tchau